Pra você que não conhece o Walmart e não sabe o que está perdendo, olha, vem até aqui porque aqui você vai encontrar gênero alimentício, você vai encontrar também objetos pra limpeza, você vai encontrar magazine, você vai encontrar tudo pra sua casa, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, também hoje a gente fala do Festival da Mulher, que vai do dia 1 do 11 até o dia 17 do 11. No Festival da Mulher tem eventos aqui com limpeza de pele, maquiagem, tratamento capilar, tudo pra que você fique linda, arrasando. E preço baixo é no Walmart, por falar em preço baixo e Festival da Mulher, vamos mostrar pra você aí a marca Neutrodina, onde você tem o Half Skin, é um anti-rugas diurno e você ganha o sabonete facial que está aí, olha o preço, R$ 26,97. E tem muito mais pra você cuidar do seu corpo aqui, a gente vai mostrar a Perfect Slim aqui da L'Oreal, tá? É um gel redutor de celulite, dá mais firmeza ao corpo, saindo R$ 39,97, é L'Oreal Perfect Slim pra você aqui no Walmart. Viver com o tempo porque você vai abastecer a sua casa no Walmart, porque preço baixo é aqui. Agora a gente fala da Nivea, tá aí, ó, a gente mostra o creme anti-rugas Q10, noturno ou diurno, a R$ 22,88. E ao lado a gente tem o fluido anti-rugas Q10, a R$ 17,88, é o Festival da Mulher, você não pode perder aqui. Você tem um catálogo também, o Festival da Mulher, com 20 produtos, com preços especiais pra você. Onde você encontra o Walmart? Pacaembu, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Central Plaza, São José dos Campos, Aricanduva, não perca! 0800-7710-979 é o telefone pra obter mais informações. Preço baixo é no Walmart, vem pra cá!